Alô galera de Igrejinha, alô Rio Grande do Sul, tudo bem? Aqui é o João Neto. Alô galera, aqui é o Frederico. A gente tem um encontro marcado com vocês, falem. Dia 21 de outubro na Oktoberfest, e vocês são convidados especiais pra poder cantar com a gente a noite toda. Essa festa é top e o show nosso também tá bom, hein? Fica bonito se vocês estiverem com a gente. Dia 21 a gente se encontra. Valeu Igrejinha? Valeu.